Os senadores discutiram o leilão da maior área petrolífera do país, o Campo de Libra. Uma jazida do pré-sal capaz de gerar 700 bilhões de reais em 35 anos, calcula o governo. A disputa será na segunda-feira em um hotel do Rio de Janeiro. Devem participar, além da Petrobras, empresas estrangeiras. Há protestos marcados e a presidente Dilma solicitou a presença do exército. É o exército defendendo, então, a entrega do petróleo brasileiro, sem argumento. Não há argumento racional algum que justifique este leilão que preda o Brasil e compromete o nosso futuro. Se nós temos empresa com tecnologia com mais de 50 anos, que é a maior empresa brasileira com exploração de gás natural em óleas, em águas profundas do mundo, porque nós não vamos explorar a maior reserva de gás natural já encontrada do planeta. Cristóvão Buarque e Ginho Argelo comentaram as greves dos professores. Os senadores criticaram iniciativas que anulem o piso salarial da categoria, que em 2014 será de R$ 1.900. Os 27 governadores fizeram uma moção ao governo, dizendo que não tinham como pagar o reajuste de quase 19% e propondo que fosse apenas 7%. Dependendo de mim, não abaixa o piso de professor, não. Se puder aumentar, é o que nós deveríamos fazer. É estar lutando para aumentar o piso dos professores, para ter uma educação mais firme, educação dentro daquilo que nós sonhamos, ter uma educação que os alunos passam todos os dias na escola. E hoje, Dia do Médico, também foi debatido o programa Mais Médicos, aprovado pelo Senado na quarta-feira e que trouxe profissionais estrangeiros ao país. Todos os debates que fizemos, em primeiro lugar, estava a nossa preocupação com os médicos brasileiros. É lógico que o programa Mais Médicos será um auxílio, mas em si só não resolve o problema de saúde no Brasil. Quantas consultas seriam evitadas se o nosso sistema de saúde priorizasse ações de pressão?